Boa tarde a todos, eu sou a professora Isabel e foi um bom preâmbulo que eles fizeram falando do Scamini College de uma forma geral com o nosso sistema universitário e a gente vai partir, eu vou focalizar mais em Odonto Rapidamente, um pouquinho sobre mim eu sou baiana, me formei no Brasil fiz a faculdade Odonto no Brasil, na Bahia e gostaria de ressaltar o que a professora Luiz falou porque a nossa formação no Brasil é muito boa eu sou muito orgulhosa da Odontologia Brasileira e tenho o orgulho de falar que me formei no Brasil até que algumas pessoas perguntam nossa, mas os seus professores no Brasil foram americanos? falei, não, foram brasileiros então eu tento representar o nosso Brasil da melhor forma possível fiz dois anos de pós-graduação aqui sou dentista clínica geral fiz um ano na NYU e o ano seguinte aqui em DC, na Harvard ensino a Laura rapidamente, só para explicar um pouquinho o sistema universitário do estado de Maryland o professor Mácio é também da Universidade de Maryland então a Universidade de Maryland o campus de cola de porca é muito conhecido então quando eu falo, eu trabalho na Universidade de Maryland a primeira coisa que as pessoas falam em cola de porca? falei, não porque uma diferença do sistema estadual universitário do Brasil e aqui no Brasil você tem instituições estaduais independentes elas não são conectadas aqui a gente tem o sistema universitário do estado de Maryland então eu são campos diferentes são instituições independentes mas estão interconvigadas no sistema universitário de Maryland cada campus tem o seu próprio presidente então eu estou em Baltimore que são as professional schools então ecocreaticina, odontologia, direito, farmácia, serviço social, enfermagem e nós temos 12 instituições no estado que estão dentro do sistema universitário de Maryland nós não temos cursos de bacharelado então é mais profissional você faz o college e você aplica para as como a gente fala, professional school então vou falar rapidamente eu tenho alguns pontos aqui focalizado em odonto então se a pessoa decide fazer odonto qual é o passo que ela tem que seguir? é muito importante claro que você e a gente normalmente a gente tem alunos então você não pode terminar não é como no Brasil eu terminei o segundo grau fui fazer odontologia com 17 anos na sala da faculdade então quando eu falo que eu tenho quase 20 anos de forma eu falo, nossa, você não parece ser dessa idade eu falo, uau eu formei em 1997 tenho 40 anos adoro que me confunde com alunos como se você é aluna? quem foi? não, sou professora mas acho que é a alegria brasileira e o espírito baiano que mantém a gente jovem cheio de energia trabalho muito e adoro o que eu faço é uma profissão maravilhosa mas você tem que gostar realmente do que faz só faço parte da comissão de admissão então eu entrevisto candidatos que estão interessados em odontologia então eu tenho assim me sinto muito à vontade de falar desse processo então quando a gente está entrevistando candidatos e cada universidade e faculdade de odontologia eles devem ter um sistema um pouco diferente como entrevistar os candidatos em Maryland na nossa faculdade a gente forma grupos times um aluno e um professor então eu sempre entrevisto o candidato com um aluno e eu acho muito interessante porque o candidato tem muita oportunidade e a gente sempre reserva alguns minutos no final normalmente eu entrevisto cinco candidatos por sessão meia hora cada candidato e a gente tenta organizar a sessão e no final a gente tem o convidado o candidato a fazer perguntas e eu brinco com eles agora é sua vez de fazer perguntas mas não me faz pergunta fácil porque eu não gosto então eles perguntam e a pergunta que eles fazem é uma pergunta mais genérica fala eu vou falar do ponto de vista de professor e vou deixar que o aluno fale do ponto de vista de aluno porque a gente pode ter perspectivas diferentes então voltando ao processo se você está interessado ou tem um filho que está pensando em fazer odontologia é muito importante como eu tenho mencionado o GPA que é a média e o máximo é 4 é muito importante ter notas boas é muito competitivo em tecnologia é uma profissão no USM foi ranqueada como a melhor profissão dos Estados Unidos pela flexibilidade que muitas pessoas gostam muito lhe dar a oportunidade de balancear a sua vida profissional e familiar medicina é muito intensa não quer dizer que eu não estou no jeito nenhum é fácil mas você está no hospital tem que estar de plantão então não existe plantão não existe final de semana e normalmente é muito comum os dentistas que têm um consultório de trabalhar de segunda a quinta é uma prática muito comum gostaria antes que eu me esqueça de falar um pouquinho sobre uma profissão que não existe no Brasil dentro da odontologia que é a higienista dental então no Brasil não existe essa profissão é um curso de dois anos e é uma profissão que tem muito normalmente a gente não vê muitos homens muitas mulheres nessa profissão mas homens que são higienistas dentais a gente chama o dental hygiene program e você trabalha sobre a supervisão do dentista então a a higienista dental ela foca na parte de prevenção e de limpeza ela tira radiografias ela faz ela não pode falar você tem uma cárie mas elas são treinadas a identificar o problema e alertar o dentista por favor você pode verificar eu acho ela não pode falar diretamente para o paciente que o paciente tem uma cárie mas a conversa com o dentista eu gostaria que você verificasse eu acho que eu tenho suspeita que o paciente tem uma cárie eu com o paciente eu tenho suspeita eu não posso falar você tem uma cárie porque sobre a lei elas não podem diagnosticar então é um curso bem flexível você pode trabalhar tempo passeado você pode trabalhar em diferentes consultórios e normalmente aqui o dentista não faz limpeza é a higienista então voltando um pouco do processo é importante ter boas notas de preferência o GPA acima de 3 o máximo é 4 acima de 3 se for abaixo de 3 você nem recebe a oportunidade de ser entrevistado idealmente 3.5 ou maior do que isso não quer dizer que você está no college e você não estava pensando realmente porque aqui tem uma fama que o college pessoal tem muita festa e o pessoal não sabe mesmo o que quer fazer e às vezes as notas não estão tão boas não quer dizer que você é o último ano do college e você está com um GPA 2.5 e agora vou agora posso realizar meu sonho de ser dentista não você pode normalmente você tem que fazer um mestrado para compensar e você tem que estudar bem bastante no mestrado para que você balancear sua nota e chegar num 3 ou num 3.5 ou num 3.2 uma coisa que é muito importante é você ter experiências extracuniculares que foi enfatizada a pesquisa não quer dizer que você vai ser um pesquisador normalmente os alunos que fazem odonto eu diria que 90% vão estar num consultório particular e tem aqueles que querem ensinar que adoram ensinar ou querem fazer pesquisa mas a grande maioria vão estar em consultório dentro desses 90% pelo menos 80% vão fazer e vão ser clínicos geral aqui o campo é muito eu sei que no Brasil é muito competitivo eu tenho um amigo que formaram comigo que tem pelo menos 3 especialidades então você formar porque o campo está tão saturado não quer dizer nada só ser dentista não está dizendo nada aí você faz uma especialidade você está começando a se destacar um pouco aí você tem que fazer a segunda, a terceira aqui o campo ainda tem muito campo para odontologia então você fazendo a sua odontologia dá para você realmente dar conta do recado claro se você tem uma preferência você quer fazer canal só fazer canal que eu não gosto é óbvio mas você quer trabalhar só com criança você quer fazer só cirurgia você quer fazer só especializar em deitadura em coroas você pode fazer especialização a diferença no Brasil é muito flexível para especialização normalmente é uma semana por mês ou todo final de semana aqui as especializações é integral você é de segunda a sexta de oito às seis de oito às cinco dependendo da especialidade se for cirurgia é mais intenso normalmente pelo menos dois anos e algumas especialidades três então normalmente o local de pediatria é só dois mas normalmente dois a três anos então só para fechar aqui que eu sei que já estou fora do tempo se você tem interesse boas notas o GPA acima de três boas cartas de recomendações pelo menos cem horas de a gente fala shattering que é um estágio de observação que você teve ao menos cem horas que você observou um dentista porque a gente quer ver que a pessoa não tem essa ideia de se tratar é bonito eu quero ganhar dinheiro a ser dentista e você tem um certo conhecimento do que é ser dentista qual o dia a dia de dentista qual o dia a dia de um consultório porque o investimento é caro a média claro que as universidades particulares são um pouco mais caras mas o aluno forma com um débito de 250 mil dólares é pagável porque você vai conseguir pagar mas é uma coisa de pensar eu vou estar disponível a ter mais perguntas muito obrigada pela sua atenção